O cargo de oficial investigador de polícia acaba de ser criado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E essa mudança não atinge somente o Estado do Espírito Santo necessariamente. Eu vou explicar nesse vídeo hoje, porque realmente ela traz basicamente as diretrizes a serem cumpridas e os Estados não estavam cumprindo 100%. Inclusive no último concurso da PCMG teve uma breve suspensão por conta disso. Então a gente vai falar sobre essa criação do cargo de oficial investigador de polícia no Espírito Santo. Nesse vídeo hoje você tem interesse em saber, mesmo que seja para outro Estado. Acho que é interessante você continuar até o final desse vídeo, beleza? Lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal para sempre receber conteúdos de qualidade aqui no que tange às carreiras policiais, beleza? Então vamos lá, vou começar a explicar para vocês essa situação. O que aconteceu? Foi criada em âmbito federal a Lei 14.735 de novembro de 2023. Essa lei é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que traça diretrizes para que os Estados sigam elas. E qual foi uma das grandes mudanças que tivemos que se relaciona diretamente com esse vídeo? Tivemos lá a inclusão de três, seriam três cargos, que seria basicamente o seguinte, oficial de polícia, o investigador de polícia, e teríamos também delegado e o perito, tá? Bom, seriam esses três cargos dentro da estrutura da Lei Orgânica das Polícias Civis. Porém, o que é necessário? Que exista uma regulamentação por meio dos estados. No caso do Espírito Santo, a gente tem algumas nuances que precisam ser reforçadas, como por exemplo, existir o investigador de polícia, o escrivão de polícia, que é algo que costuma ser comum isso acontecer, porém, existir também a figura do agente. Então, além de um investigador, existe o agente de polícia. E o agente, na prática, ele fazia a mesma coisa que o investigador de polícia, embora fosse um concurso inicialmente de nível médio. Então, é uma grande batalha que os agentes de polícia do Espírito Santo estavam buscando para que se tornassem investigadores. Com a Lei Geral dos Concursos, no âmbito nacional, traçando essas diretrizes, foi regulamentada agora, por meio de um projeto de lei complementar no âmbito estadual, no Espírito Santo, justamente esse cargo. Ou seja, não haverá mais concurso para escrivão, não haverá mais concurso para agente, não haverá concurso mais para investigador. Na PCES, na Polícia Civil do Espírito Santo, o próximo concurso, que ocorrerá em 2025, já confirmado com mil vagas, será para o cargo unificado, de todos esses três aí que a gente falou, de oficial investigador de polícia. Isso, inclusive, acabou sendo questionado por meio do sindicato, dos escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, durante o concurso vigente, do edital vigente atual, que é um concurso somente para investigador de polícia, e não englobou os escrivães. E ocorreu uma liminar na Justiça, ocorreu a suspensão, porém essa liminar já caiu. Mas, dentro da decisão do magistrado, ele coloca que precisa ser verificado direitinho ali, para que quem tomar posse como investigador, eventualmente já seja, em tese, esse cargo de oficial investigador de polícia. Vamos verificar direitinho como que eles vão fazer na prática, mas a liminar caiu e o concurso vai continuar andando. Mas, o que eu imagino, que quando essas pessoas forem tomar posse, que passarem para investigador, provavelmente o cargo já será de oficial investigador de polícia, e não somente como investigador. Isso é o que eu imagino, a gente precisa aguardar os próximos trâmites, né? Inclusive, as decisões judiciais podem ser reformadas, mas é uma tendência. E por que eu falo de que esse concurso, esse projeto de lei complementar aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ela acaba afetando outros estados? Por que eu falei isso no início do vídeo? Justamente pela situação de que, se começou a ser regulamentado no Espírito Santo, isso deve começar a se tornar uma prática nas outras Assembleias Legislativas, e eventualmente também na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma possibilidade. Então, é uma tendência que agora vai começar a ocorrer justamente por conta da lei geral das polícias civis, no âmbito federal, que traçou essas diretrizes. Então, inclusive, para evitar que outros concursos, eles comecem a ser sempre questionados na Justiça, por meio dessa questão dos cargos, que é algo justo, tendo em vista já as diretrizes em âmbito federal, porque, por exemplo, na PCMG, pelo menos na minha visão, o pleito ali do sindicato dos escrivães, que eles questionaram a Justiça ser um concurso somente para investigadores e não para escrivães, eles precisam também. Então, eles questionaram isso daí. Para quê? Para que as pessoas que tomarem posse possam exercer também as funções de escrivão. É mais ou menos essa a lógica ali, defendendo a categoria deles. E isso, eu acho que vai começar a ser mais disseminado entre os estados e as Assembleias Legislativas vão começar a conversar mais sobre essa temática para regulamentar em âmbito estadual a diretriz em âmbito que foi determinada em âmbito nacional, ou seja, ter o cargo de delegado, o cargo de oficial investigador de polícia e o de perito. Basicamente, esses três cargos dentro da estrutura da polícia civil de cada um dos estados. Foi regulamentado na PCS e existe essa tendência para agilizar esses trânsitos em outros estados. O que vocês acharam dessa aprovação? Na minha visão, é uma tendência que deveria realmente ocorrer. Eu, como agente de polícia já há mais de 10 anos, eu vejo, pelo menos na minha visão, essa é a minha visão, você pode ter a sua, comente aqui, inclusive, dar a sua opinião. Na minha visão, eu acho que realmente as pessoas que estão ali nos empas, escrivão, papiloscopista, agente de polícia, eles poderiam exercer várias funções em si. Basicamente, é você treinar, aprender a mexer nos sistemas, aprender algumas eletrizes de cada um dos cargos para que você possa atuar em diversas atribuições ao mesmo tempo ali. E acho um pleito justo e foi regulamentado no âmbito nacional e, provavelmente, no âmbito estadual, começará a ser regulamentado também nos próximos meses, beleza? E isso, obviamente, atingirá vários outros concursos, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, o que você achou dessa situação. Um concurso da PCS trará para vocês mil oportunidades em 2025. É um concurso de nível superior. O ideal é que você comece a estudar o quanto antes para esse concurso, para que dê tempo, claro, de você estudar todas as matérias. Então, estudo pré-edital é o ideal para esse concurso. Se você tiver interesse em estudar conosco, aqui no Distintiva Nosso, com a nossa mentoria, faz o seguinte, mande uma mensagem. O nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Mande uma mensagem que a gente pode montar um planejamento adequado, com as metas, direitinho ali, conforme a sua carga horária. E você ter realmente uma mentoria individual, conforme a gente oferece, tá bom? Além disso, pessoal, faço convite de dar uma olhada em outro link, que é o do Projeto Caveira. Projeto Caveira, que traz para vocês ali ferramentas muito bacanas de estudo ativo, focando ali em revisões, por meio, por exemplo, de simulados, flashcards, resumos interativos, questões de concurso. Então, você, inclusive, aliando ali o Distintiva Nosso, nossa mentoria também, com o Projeto Caveira, é uma excelente forma de você se preparar para esse concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, ou qualquer outro concurso de Polícia Civil. Então, se você tiver interesse, temos ali o link na descrição do vídeo, com o cupom desconto, vale por você ser inscrito aqui no canal. Então, aplica lá o cupom V-A-L-L-E no Projeto Caveira, que você vai ter um bom desconto, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo evento. Lembra de deixar aquele like, firmeza, e, obviamente, se inscrever aqui no canal, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Um grande abraço e até mais, pessoal! E aí E aí